Toyota é a marca da nave, jet esquita no engate, o destino claro é Guarujá A prancha do lado da Ducati, o boy tá lá na Audi, cê é de gata doida pra sentar A Oakley, galete, esmeralde, tal da black é fraude, de aparelho, boné, cê é juca Xandó é nossa champanhe, amor é só de mãe, é de label só pra esquentar Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Toyota é a marca da nave, jet ski tá no engate, o destino claro é barujá A Franja, do lado da Ducati, Rodolfo e Tarnaldi, set gata doida pra sentar A Oakley, galete, esmeralde, tal da black é fraude, de aparelho, boné, cê é juca Xandó é nossa champanhe, amor é só de mãe, é de label só pra esquentar Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo